Eu só queria parar se choveu um pouquinho pra eu deixar essa janela aberta pra correr um vento aqui dentro, velho, mas tá tipo quente, chovendo, pegou a avena, ainda não, mas tá quase, ficou 900 e pouco, o Rudin gostou muito do shopping, ele ficou meio perdido, eu não sei se ele gostou muito, eu não sei se ele gostou muito do shopping, ele ficou tipo meio perdido, mas dá muito trabalho levar ele no shopping, cara, principalmente se a gente for comer alguma coisa, tem que ir pra viagem, nossa, tá muito trabalho do caralho, Nossa, isso tá foda, né, velho? Como eu cuidei do meu piercing depois do furo? Ah, isso eu acho melhor você, se você for furar, velho, acho melhor você perguntar pro seu body piercing, velho, é mais fácil, eu não passo nenhuma recomendação não, velho, é mais fácil você perguntar pro seu body piercing Compra um Windows? Então eu comprei, velho, eu comprei um, só que o cara, ele tá 4 dias, ele não me responde, velho, ele não manda nada, ele não responde, e tipo, o meu PC desligou sozinho, ele tá num nível que eu não aguento mais, velho, eu preciso formatar ele um, E tipo, o cara não responde, eu que só quero meu Windows Tá muito baixa, Thiago, aumenta o seu stream, moça, só você tá reclamando da música, querido Mano, eu tô ouvindo a música, dá pra ver no OBS que tá com música? Gente, a música não é pra ficar um negócio gritante, como se eu estivesse no meio de uma balada não, viu, pra ficar uma coisa só mais de fundo Mano, que stress tá fazendo da vida dele, velho Ah, morri Deus do body, não achei que ia pegar não esse bagulhinho Ela vai morrer E ele também Eu não estava level 6, mas tudo bem Queria guardar o head dele de novo Eu não estava level 6, mas tudo bem Tadinho Ela tem ult não, ela não estou não? Pode fazer destroy build de primeiro item não, mas esse jogo eu irei fazer Estamos suadê mesmo Quando você tá na conta principal, você foca em tentar chegar no top 1, você tenta só manter no challenger Lucas, assim, eu vou te dar essa informação, talvez, né Eu não sou challenger A minha conta principal, ela tá D1 Eu não tô jogando muito off stream Joguei um jogo hoje Fazia semanas que eu não tinha jogado lá Não tinha jogado esses dias que eu fiquei muito doente Mas eu não sou challenger não, cara Ah, minha flecha errada Eu achei que ela ia ultar pra cá E não pra cá Por isso que eu ia flechar pra cá Filha da puta Mas ela morreu Muita gente acha que eu sou challenger, né Desde sempre Desde a época que, sei lá Eu era presa no D3 Muita gente Acho que... Pra você ter ideia Pra você ter ideia Quando Nas primeiras vezes que eu joguei Giddle com o Yoda Eu entrei em cal com ele E aí ele falou Você tá com quantos pontos no challenger? E eu falei tipo Challenger? Aí ele falou Você não é challenger? Aí ele falou Miii, você tá D2 Eu falei Eu não consigo nem me manter no Mestre E aí ele falou Você nunca foi challenger? Eu falei Não E ele falou Sério? Até o Yoda jurava de pé junto Eu era challenger Morreu O maluco pegou 750 de gold Não, esse eu não consigo pegar challenger Eu tenho certeza É engraçado ver o quanto as pessoas acham que eu sou challenger O challenger libera amanhã, velho Mas é muito ponto Eu tenho que pegar uns 450, 430 pontos Eu tô com 140 Eu tenho que pegar a Grandmaster primeiro Uma coisa de cada vez Uma coisa de cada vez Eu achei que eles não estavam aí, não Sabe alguma mira no challenger além da Qt? Atualmente Não tem challenger, né? Atualmente Nem ela tá challenger, velho Ela não tá jogando tanto muito LOL, não Pelo que eu vi Ela virou main mid E a conta Acho que a conta dela principal é diamante 4 Tem tipo 25 jogos Mas tipo Eu acho que a Kajak vai pegar challenger Eu não sei quem mais Não, ela... É pra vir mid, velho Porque ela tá em top Ah, atualizou o chat? O chat atualizou? Como assim? Pra mim não atualizou não Como assim atualizou o chat? Da season passada Nossa, eu acho que season passada Muita mina pegou challenger, cara É porque eu não conheço todas Eu não tenho simplesmente como chegar e falar Putz, essa e essa e essa Entendeu? Mas por exemplo, season passada Eu acho que a Qt pegou challenger A Yatsu Que ela joga mid Ela pegou challenger também A Kajak Ela era challenger Tem a Ju Mayumi Que tava challenger No fim do ano passado Com 300pdl no gramestre E agora Faço a mínima ideia de quem seja, velho Eu não sei quem é Caralho, coitada Mas tipo, eu não Eu não Nunca vi nenhuma outra mina Challenger Sei lá, top Eu não sei se tem uma mina top, tá ligado? A Decarry Eu acho que atualmente pegou mais ponto Eu acho que foi a Rukia Que ela pegou mestre Não sei se tem outra Tipo, eu posso estar falando muita merda Porque eu não conheço muitas minas da fila, velho Eu não conheço Não sei quem são Eu acho que eu vou morrer junto contigo Miado, eu acho que eu vou morrer junto contigo Eu sabia que eu ia morrer junto com ele, velho É só eu ter deixado ele morrer Mas pau no meu cu, né? Você acha que eu mandaria bem não ser Belol? Dorme livre, velho Eu quero distância desse negócio, hein Faz battle não Porque eu não tenho arma Caralho! Fui muito rápido! Turíble ou Redenção de Fresh? Eu prefiro Redenção, velho Mas eu só fiz Turíble Estreo Porque a gente tá foda e tem uma Tristana E a Taiga? Mano, a Taiga, ela é gold, mano Se eu fosse jogar com a Taiga Para pra pensar Eu sendo mestre Se eu fosse jogar com a Taiga Ela sendo gold na sua lodou E aí, se ela começasse a subir de elo E o Nego ia ficar enchendo o saco da mina Chamando a mina de carregado Como foi com o Chills Mano, eu tava D5 A minha conta tava D5 por inatividade E o Nego já tava chamando o Chills de carregado Imagina a Taiga E eu não quero que ela tenha esse Eu acho que ela nem ia querer, velho Eu não quero que ela passe Eu não quero fazer ela passar por essa situação Entendeu? É uma merda, mano Se eu fosse do mesmo elo que ela Aí tudo bem Eu jogaria Mas não é legal não, velho Tipo, é diferente a gente jogar flex Jogar todo mundo junta Sabe? É diferente E é diferente a gente jogar solo do U E é diferente a gente jogar Não, velho O Web É diferente a gente paga Éné Eu consegui Portal Você tá jogando no PBE? Não, eu tô jogando no normal, no live mesmo. Você é meio supi só, eu jogo de supi AD e sei lá, eu tô meio cansada, sabe, de jogar de AD Carry, eu queria começar a jogar midi, mas eu tinha que treinar bastante pra começar a jogar midi na solo Q, porque além de ser muito difícil de cair midi, os midi daqui são muito complicados, mano, AD Carry ainda dá pra arranhar, porque não é uma lane solo. Se você recebesse uma proposta de um time internacional, você aceitaria? Gente, qual a parte do eu durmo no competitivo? Vocês ainda não entenderam a minha lane. Vocês ainda não entenderam a parte do que eu não gosto de competir. Obrigado.